E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, estou aqui num mapa novo pra 1.9.4, chamado Não Confie No Chão. Bom galera, esse mapa aqui é literalmente aquela brincadeira que todo mundo já fez, que o chão é lava. Então não podemos tocar no chão. Tudo bem que a gente tá no chão agora, né? Né Brandon? Mas tudo bem, vamos lá. O criador galera, foi o Brandon MC, e esses daqui foram os amigos que ajudaram. Kawanator, olha que bonitinho. Mas vamos lá começar o mapa galera, fui! Beleza, começamos, estamos aqui na nossa casa, não podemos tocar no chão, por quê galera? A gente morre, entendeu? Então a gente tem que ir fazendo parkouris, parkouris para passar pela casa, beleza? Olha só, calma. Beleza, boa. Tá, tá, eu pensei que o baú já era chão. Subi, estamos no telhado da casa, tem umas árvores, as árvores somos nozes, pulei. Beleza, tá dando tudo certo, tá dando tudo certo. Beleza, ótimo. Calma, tem que ir pra lá. Então é esse daqui, foi. Beleza, tem uma cerca, um portão, eu vou pular aqui. Então, esse caminho, será que dá pra passar? Será que não dá? Calma, por aqui tem alguma coisa? Por aqui não tem nada? Por aqui tem essa... Mas ali não tem como passar. O que que é aqui? Ah, é aqui, certo? A gente pula de... pra cerquinha. Eu não pulei certo. E agora? E agora? Eu vou pra porta. Ah! Morri. Beleza, vamos lá. Agora a gente já... Agora a gente já sabe o que fazer. Ótimo, beleza. Vamos direto lá pra casa, vai... Pra aquela casa, não a minha casa. Pra aquela casa e aquela casa lá. Ah, não. Pronto, galera. Agora a gente vai aqui pra casinha. Pra casinha, pra casinha, pra casinha, pra casinha. Hã! Começou a chover. Que bonito. Ah! Ah, não! 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 Beleza, galera. Estou aqui na casa. Ah, não. Galera, pela trigésima oitava nona vez. Vamos lá. Caramba! Carambola! Carambola! Galera. Galera. Eu passei 15 anos. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui. Não! Galera. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. Foi. Passamos. Podia ter um checkpoint, né? Podia ter um checkpoint. Beach route. Calma, calma, calma. Pra cá. Aqui. Ótimo. Calma. Como que a gente vai subir? Como que a gente vai subir pra lá? E agora? Não tem algo pra mim subir aqui, pra subir ali? Porque se eu cair nesse bloco, eu posso voltar pra lá. Tudo bem. Mas como que... Calma, 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 calma. Vamos pensar. Ali tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu tô curioso pra saber se eu consigo entrar lá embaixo. Calma. Porque, ó. O certo, eu acho, que seria eu pular pra lá. Pra aquele lado. Pra lá. Mas eu não sei se eu consigo. É muito bloco. Olha isso. Por quê, galera? Eu preciso pular dessa glowstone pra aquela. Só que é muito mais fácil pular dali, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Eu não sei se eu consigo. Eu tenho medo de errar. Mas eu... Eu... Acredito! Como eu ia dizendo, eu... Acredito! Fui! Deu certo! Agora a gente sobe. Daria até pra entrar na casinha. Olha só! Dá pra cair lá dentro. Dá pra cair lá dentro. Se você for um Felipe da vida, é muito capaz que você caia lá dentro. Beleza. Foi! Checkpoint! Meu pai! Finalmente! Checkpoint! Ótimo! Tá? Ué! Ah! Seu brincalhão! Seu brincalhão! Beleza! Eu vou ter que dar aquele... Dar aquele pulo assim. Nossa! O cara... O cara é um profissional no deslizamento de escadas. Ótimo! Aqui não abre. Beleza! Eu pulo dali pra lá. Hup! Né? Segurança sempre. Então, e agora? Eu pulo... É melhor eu pular desse daqui do que daquele, né? Calma, 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 calma. Pega impulso. Hup! Foi! Ótimo! Perfeito! Beleza! Pula pra cá. Pula pra essa daqui. Meu Deus! Eu tô confuso, eu tô confuso. Eu não sei pra onde eu vou. Só vou continuar, só vou continuar. Beleza! Hup! Hup! Ótimo! E agora? Agora é parkour no cemitério, galera. Tá? Mas não tem alguma coisa que eu possa subir? Pá, pá, pá. Não. Eu vou ter que pular na cerca. Ow! Beleza! Deu certo. Só que o pior, galera, é pular da cerca pra alguma coisa agora. Porque você vai ter que dar um... Um duplo x-carpado aqui, porque eu preciso de um pouco de impulso. Hup! Beleza! Beleza! Tá dando certo. Tá dando certo. Olha os... O Kawanator! Ele morreu! Calma. Tá. Não! Eu esqueci! Eu dava pra mim pular na slabzinha! Não! Eu não acredito que eu vou ter que fazer tudo isso de novo. Olha isso. Olha isso, galera. Olha a desgraça. O cara erra uma vez e aí tem que voltar desde o começo do checkpoint. Tudo bem que seria pior se eu tivesse, né? Se eu tivesse voltado lá daquela casinha lá do começo. Nossa! Aí eu ia ficar bravo. Beleza, galera. Estamos aqui. Vamos lá. Eu tenho que pular naquela slab. Eu tenho que pular... Desculpa! Desce slab praquela slab. Três. Dois. Calma. Vai um pouquinho pra lá. Três, dois, um. E vai! Beleza! Beleza! Eu só perdi metade da vida. Ótimo! É, porque eu estava no slab, sabe? Metade do bloco. É agora. É agora, galera. Eu preciso pular pra lá. Hup! Ótimo! Meu Deus, será que... Será que vai acabar? Será que vai acabar? Calma, calma, calma. Cadê? 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 Pra onde eu pulo? Pra onde eu pulo agora? Eu vou pular pra lá. Beleza. E agora? E agora, menino? Eu pulo de volta pra lá. Tá, entendi. Calma. Hup! Foi. Pera, ó, água. Não dá pra mim fazer muita coisa daqui não, hein? Não dá pra mim fazer muita coisa dali, não. Beleza. Ah, mas eu estava aqui, né? Ih, animal. Pula pra cá. Será que é pro outro lado? O que tem pro outro lado? Não, pro outro lado parece que está fechada a árvore. Tá, então eu pulo na slab. Beleza. Ó, do outro lado era fechado. Mas eu não consigo pular de uma slab pra outra. Como que eu vou pular pra lá? Como? Hup! Tudo bem. Tudo bem. Ótimo. Eu acho que ele... Ele aceita. Ele aceita isso. Beleza. Calma. Tem alguma janela que eu possa... Que eu possa invadir? Será que aquela janela é invadível? Eu quero ver se aquela janela é aberta. Eu sei que aquela última é. Aquela... Essa última aqui é. Então a gente faz o famoso... Ai! Ai! Ué! Tudo bem. Eu acho que aqui não tá... Eu acho que aqui não tá... Por favor, arrume essa janela o mais rápido que possa. Ué, será que essa parte aqui não foi... Não foi terminada? Será? Calma, calma. Será que eu iria conseguir? Ah, iria, ó. Beleza. Então eu vou tentar fazer como se... É, não iria dar pra pular dali. Mas tudo bem. Vamos subir aqui. Aperte para vencer. Olha só! Venci, galera! Mas beleza. Se você gostou desse vídeo, galera, e quiser ver mais vídeos desses mapas da 1.9, deixa o seu like, seu favorito. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!